No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor, poeta e editor Max de Figueiredo Portes. Max Portes nasceu em Caratinga, Minas Gerais. É formado em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é especializado em Artes Gráficas pelo Instituto Católico de Paris. Dentre suas obras, destacamos Memórias da Casa de Dentro, Um Rosto na Parede, Maruim, O Passageiro do Arco-Íris, Os Mortos de Catolé, E das Razões Inquietas. Max Portes, atualmente, é diretor de Arte e Produção das Edições Coatiara. Tudo bem com você, Max? Tudo bom, Elton. É um prazer enorme estar aqui com você. Espero que esse momento seja mais importante para mim do que para o espectador, porque eu sou muito arredio, por natureza, a esses momentos, mas vim disposto a revelar um pouco do que eu sou e do que eu tenho feito na busca do meu trabalho, na melhora da minha literatura. Ok, tenho certeza de que o espectador vai gostar. Veremos. Max, para começar, eu queria saber o seguinte, seu nome completo é Maximiano, Max de Figueiredo Portes. Anteriormente, você assinava Max de Figueiredo Portes e hoje assina apenas Max Portes. É muito fácil. Quando eu comecei, desde o meu primeiro livro, Barco de Papel, a editora Riachuelo, no Rio de Janeiro, achou que devia colocar um nome maior. Não sei por que razão, quando sempre se usam dois nomes, Rubem Braga, mas havia também Caso, Monte Andrade, eles acharam que o nome maior seria interessante. Mais tarde, eu vi que não, fica muito difícil, a pessoa às vezes não lembra, e começa a falar Max Figueiredo ou Max Portes. Então, eu optei a mudar o nome e usar o segundo, que é com S. Aí eu me tornei plural, porque eu tenho S tanto no Max quanto no Portes. Ok, Max. Uma recorrência muito constante dentro da sua obra é o tema da cidade interiorana mineira, as personagens do interior mineiro e Caratinga e a sua cidade de nascimento. Em Memórias da Casa de Dentro, você tem um poema que você diz o seguinte. Porque te amo, Caratinga, trago comigo um triste, não de ser só, mas sentimento, um de doer e mais, doído, lento. Me aflige o grito de estar, sem me conter ao menos ao derredor. De ti em mim, quem sabe, nas entrelinhas de todas as noites, porque todas as noites te escrevo um verso, fatigado e outro, mas outro verso a esmo. Flui de serpente a rima ruiva, no de amor e tempo, e não me reescrevo, nem me passo a limpo. Por que essa obsessão, afinal, por Caratinga e pelas memórias? Caratinga, eu me sinto muito feliz de ter nascido em Caratinga. Caratinga é uma cidade que é muito importante. Talvez quem beba daquela fonte se torne eterno. Não o eterno, não é questão do tempo cronológico, mas o eterno no tempo interior, íntimo. Caratinga, inclusive no bairro que eu nasci, é o bairro mais musical, os conjuntos, os músicos. E, quando eu saí de Caratinga, quer dizer, eu saí de Caratinga fisicamente, mas sempre tive em Caratinga, nas minhas raízes imaculadas. Por ser também filho de relogioeiro, o tempo marcou muito em mim, o tempo cronológico e o tempo interior. Caratinga sempre foi essa visita ao passado que é sempre presente, ele continua em mim. Então, é uma cidade que, quando não estou em Caratinga, em pessoa, eu estou na lembrança. Memórias da Casa de Dentro é um livro que eu escrevi comemorando os 21 anos que eu saí de lá. Saí para caminhar pelo mundo. E fiz um mapa de memória com as casas das pessoas em que marcaram a minha infância, de certa forma. E, mais do que Caratinga, havia em mim essa busca... Está mais adiante. É verdade. Isso. Posso te mostrar? Alex. Posso te mostrar? Pode, pode mostrar. Não houve nenhuma pretensão de fazer, nesse mapa, um grande desenho, mas apenas... Não, não, para a própria cana. Apenas um marco meu, de memória, das ruas em que transitavam com a minha bicicleta, das pessoas em que eu convivi e das pessoas idosas, que sempre tinham algum caso para contar. Então, o meu princípio, o meu dia a dia e o meu, talvez, amanhã, é o Caratinha. É o Caratinha. O Caratinha. E você tem uma personagem de um infanto juvenil que é um avô que tocava na banda, ou que dizia que tocava em todas as bandas. Esse livro foi muito curioso porque... Passageiro do Arco-Íris. O Passageiro do Arco-Íris é a história de um menino e um avô. O menino fui eu, e o avô é o pai do meu pai. Então, essa... Nós tínhamos uma... Segura para a câmera um pouco. Nós tínhamos uma brincadeira de conversarmos o sério através da mentira. Era o jogo da mentira. Talvez tenha sido o homem que mais marcou a minha vida, porque, através dele, eu comecei a descobrir, por exemplo, sobre a morte, que a morte, tudo relacionado à morte, é engraçado. A começar pelas palavras, né? Féreto, catacumba. E ele contava isso de uma maneira tão curiosa... Que tornava a morte amena. Amena, é. Tanto que eu fiz esse livro lembrando dele. Ele morre no final. Então, é como se ele, com a banda, ele fosse tocar a banda através... No caminho, na passagem, pelo Arco-Íris. É um livro que, realmente, eu gostei muito de escrever, embora tenha sido muito doído pela memória que eu trago dele até hoje. Max Portes, nós pedimos ao escritor Manuel Lobato para dar um depoimento sobre sua obra. Vamos ver, vamos ver. Entendo que o meu palpite não vai aumentar, nem diminuir, claro, a obra do Max Portes. E eu li dele um original que, posteriormente, ganhou o prêmio Nestlé. Essa lembrança que eu tenho. O que mais me surpreende no Max é a peculiaridade dele de ser poeta, escritor e, além de tudo, até artista plástico. Ele faz uma série de agamação. Ele tem capacidade, fez curso no exterior. Parece que ele esteve em Paris, fez tudo isso. E eu o conheci há mais de dez anos. E li o texto dele e, na época, não fiquei muito surpreso, não. Mas, depois, eu fui reler a obra já impressa, pela Melhoramentos, se não me falha de memória. Ele ganhou o prêmio de Nestlé, em 86, se bem me lembro. E o meu palpite adianta pouco, porque ele já foi elogiado por Antônio Carlos de Laça, por Adonias Filhos. Parece que na comissão tinha a Iglema Malheiros, que eu conheço. São pessoas sérias. E concurso é um pouco lotérico, mas, quando se ganha, geralmente, é por mérito. E eu acredito que o caso dele é esse. Ele mereceu o prêmio e prova que ele escreve para adulto, para criança, escreve sério e faz poemas também, além de ter capacidade artística, habilidade para diagramação e fez cursos. E eu acho que ele não tem o prestígio ainda que ele merece. Ele não é advogado. Ele é um pouco arredio, arisco e, por isso mesmo, não aparece tanto como devia. Esse é o meu palpite. Sem técnica, que eu não tenho curso de crítico literário, não entendo esses macetes. Isso é uma opinião quase que de leigo mesmo. Sou apenas um bom leitor e amigo dele. Que você é arredio e você mesmo já disse. Bom, dois aspectos que o Manuel Lobato toca com relação à sua obra. Primeiro é a diversidade dela. Uma parte dela aqui representada, a obra Literatura Infanta, o Juvenil, a poesia, o romance, o conto. Agora, um outro aspecto é que você já tem mais, apesar de ser tão arredio, já são mais de 50 prêmios. Fala para nós um pouquinho disso. Acho que o que o Manuel falou, o prêmio a gente arrisca, porque é muito difícil você saber quem está concorrendo, é impossível. Então, você faz o seu trabalho com a maior seriedade possível, porque eu acho que escrever é muito difícil, exige uma tarefa muito grande, mais ainda a sinceridade naquilo que a gente está escrevendo e enviar o texto, como todo mundo, e aguardar. Depende muito também do critério do júri. E você acredita na idoneidade dos concursos? No geral, ou você tem assim ou assim? Não, sim. A maioria dos concursos, eles têm, eles são idôneos. Porque quem promove o concurso, é evidente que vai escolher pessoas, um nível, com nível para poder julgar. E julgar é muito subjetivo, não é? Claro. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de ler, talvez por isso eu não goste, do poema concreto. Mas se num concurso literário você participa com o poema discursivo, como é o meu caso, e todos os membros, ou o membro do júri, ele é mais para o poema concreto, é impossível eu ser premiado. A tendência é natural. Não desmerecendo o discursivo quanto o outro, mas é critério do júri. Você acha que, de qualquer forma, o concurso é um bom caminho para o estreante? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque as próprias editoras hoje, elas são muito fechadas. Elas preferem o best-seller a investir no autor novo. Pois é, e com 37 livros, se não me engano... É, 38. 38. Seus rendimentos de direitos autorais são razoáveis? São, são sim. Há editoras que realmente cumprem com o compromisso do contrato, outras cumprem, mas às vezes esquecem, prorrogam o prazo e tudo. Enquanto a isso, não tenho de reclamar. Também é um propósito meu viver literatura, porque, em primeiro lugar, eu não julgo um escritor. Eu gosto de escrever. Acho que o escritor está muito comprometido com a sua contemporaneidade, ele passa a ser mais um repórter do cotidiano, naquilo que ele quer gravar para a posteridade. Eu não, eu gosto de escrever, eu nunca estudei literatura, não tenho nenhuma iniciação, a não ser ler muito. Eu acho que é por aí, a gente lendo muito é que aprende a escrever. Então, como eu sou muito arredio a aparecer, como o querido Manuel falou, eu, no meu momento de estar só comigo mesmo, eu prefiro escrever e inventar as minhas coisas. Falando no Max Portes, leitor, eu noto que, na sua poesia, você dialoga muito com outro grande poeta, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Até no aspecto Memórias de Itabira, mestre. Agora, na sua prosa, você lê Guimarães Rosa, o seu livro tem um viés, o seu regionalismo tem algum traço dessa influência ou não? Não, não. Já me perguntaram isso também sobre Mário Palmério, sobre o Carvalho, mas não. A minha leitura é tão... Eclética. Eclética. Ao mesmo tempo que eu leio um romance, eu estou lendo sobre ufologia, publicidade, que me interessa muito. Eu já trabalhei em agência, na parte do meu trabalho gráfico. Então, eu não tenho, assim, um critério de leitura. Então, eu vou escrevendo aquilo que realmente eu aprendi com a vida, com os meus personagens lá do Caratinga, que, antes de pensar em escrever, eu já conhecia os meus personagens, contando os causos e tudo. Já notava? Já notava? É, de memória. De memória, não, de memória. Quando eu imagino criar uma situação, não sei e nunca vou escrever um romance urbano, por exemplo, eu vou lá, nas minhas raízes, cavalgar dos meus ontens e lembrar dos personagens que me contaram os causos e esse vou apenas transcrevê-los. Ok. Retomando Memórias da Casa de Dentro, num outro texto, seu Paixão de Amor Armado, está na obra Um Rosto na Parede, três contos. Nesse conto você diz, inclusive, para quando ficar pronta a obra, não careço de nenhum exemplar porque eu não vou ler mesmo. Já escrevi. E quando a gente faz isso, passa a dor a limpo. Daí, doer de novo em outra leitura é gostar de sofrer. É ressofrença, o que não é mais o meu caso. Do resultado da venda de minha história, faço doação. Desde já, para os velhinhos do asilo, em cuidado extremado nas mãos dos vicentinos de São Vicente. Duas coisas que eu queria observar. Primeiro, que você, de fato, doou os direitos autorais de Memórias da Casa de Dentro. Sim, é verdade. Para os velhinhos do asilo, hoje, Mons. Rocha de Caratinga. Porque eu também fui aspirante na Sociedade de São Vicente de Paulo. Meu pai teve uma época em que presidiu o Conselho Central Arquidiocesano. E, com ele, aprendi que o velho não é aquele que termina, mas é o imortal que começa. É um caminho que todos nós vamos... Fernando Pessoa disse uma coisa maravilhosa, que a morte é apenas a curva do caminho. Quando a gente não vê mais a pessoa, porque ela já foi à frente, já virou a curva. Então, eu sempre me preocupei muito com o idoso. Desde pequeno, eu tenho isso comigo. E sempre quando eu posso doar alguma coisa minha, é destinado a eles. Então, eu fiz a doação do Memórias, que foi o retorno à Caratinga, e fomos fazer o lançamento lá. Foi maravilhoso. Não esqueci. Ok. Max, retomando o tema de reler é sofrer, como diz você, não obstante, eu gostaria que você relesse uma imagem de você criança e um poema que cobre essa imagem. Tempo é coisa engraçada, anda presente, junto, dentro das coisas. Não é tempestivo, tempestuoso, temperamental. É tempo, silêncio, só, complacente e fatal. Um dia, a gente olhar para trás e diz, faz tempo. Mas tempo é feito de quê? Feito da gente? E é o tempo que dói? Eu acho que é o tempo que dói. É o tempo do aprendizado, o tempo da colheita, é o tempo da vivência, é o tempo de ficar maduro, é o tempo de olhar para trás. Tudo isso é um somatório, que nos leva àquele tempo, não cronológico, mas o tempo de, quanto mais ir adiante, mais ter de olhar por onde a gente tem andado. Acho que é por aí. É por aí. Bom, uma outra dimensão da sua obra, tão diversa, como a gente já notou aqui, é que você é dedicado também aos temas da cosmogonia, porque não, da ufologia, cuja questão... Eu gosto por opção, né? Tudo que é misterioso me fascina. Então, eu gosto muito de ler Não Sou Ufólogo, jamais vi um disco voador, nem um cisco no céu que eu pudesse achar ou julgar que fosse algo extraterrestre, mas a literatura, tudo que eu tenho lido, me fascina muito esse assunto. E escrevi O Ufó Ufó, que é um livro na faixa do Juvenil. Tem um disco voador na minha radiola. Foi até adotado no Exame Supretivo em Minas Gerais e é um assunto que eu gosto. E eu tenho a felicidade de só fazer aquilo que eu gosto. Sim, agora, quando você trata da questão da ufologia, nós entramos numa outra problemática que não é mais a do tempo, é a do espaço. E você, como é que você vê essa questão do espaço? Aliás, o subtítulo é Criaturas do Espaço no Sul de Minas, o incidente em Varginha. Esse livro foi feito através da pesquisa do Vitório Pacatini. Ele que esteve em Varginha, ele que acompanhou, entrevistou e tal. A nossa sociedade, no caso, foi eu escrever a pesquisa que ele fez, só isso. Esse é um livro específico. Mas o assunto que eu várias vezes tenho abordado, através do meu acervo, é porque eu acho, acredito, que nós somos descendentes dos exterrestres. até tenho um finalzinho aqui, eu falo uma coisa que, se der tempo, eu queria dizer. A tudo não sabemos, e nada. Levantamos hipóteses como retiramos poeiras do nosso casaco. Mas, se nos dermos o momento sequer para uma reflexão exenta de preconceitos e tabus, havemos de nos indagar muito crédulos de que os viajantes do espaço também têm a idêntica similitude com a nossa, cabeça, tronco e membros. Se belos ou feios, grandes ou pequenos, eis apenas um conceito. Mas, além da nossa vã filosofia, não seriam estas criaturas de agora. Por exemplo, nós mesmos que no passado ou no futuro ainda nos contemplamos no espelho do tempo? Ok. Agora, falando um pouquinho com o Max Potts, acostumei com o Max Sigueiredo, Max Potts, poeta. Há um poema seu que você diz. Porque a palavra fere, a palavra digere, a palavra confere. O cio do momento na corredeira dos fatos. Queda em poema e o poema é a navalha que corta e consola. É o desejo que agride e perdoa. Fala para nós o seu projeto poético, Max. Eu não tenho um projeto poético. Eu passo o seguinte. A palavra grega, poesias, é a ação de fazer algo. Viver, para mim, já é o ato de estar escrevendo um poema. Então, o somatório das vivências, como eu havia dito há pouco, no querer escrever, nesse ato que eu procuro todos os dias escrever um pouquinho, é colocar a emoção. A partir do momento que você está sendo sincero com você mesmo, se colocando num texto, não importa se é prosa ou poesia. Eu acho que eu não tenho, não parto para o início, vou fazer um livro de poesia, não. Ele vem, naturalmente. Vai acontecer. Vai acontecer. Ok. E a literatura infantil-suvenil, como é que ela fica para você? A infantil é porque eu acho que eu não deixei crescer o menino que está dentro de mim, lá ainda, andando de bicicleta pelo meu caratinga. então é só voltar o tempo, me reencontrar e conversar comigo, aí eu faço o texto. É muito difícil escrever. E as personagens suas são sempre ligadas à natureza? É, a proposta minha foi isso. Eu vejo hoje como a coisa está muito perigosa no sentido do futuro nosso, do homem na Terra, levar um pouco para a criança, que é o homem de amanhã, esse recado, através de pequenas histórias, mostrar que a gente deve conservar o que tem. E essa coleção Itororó da Editora Vigília inclusive educa nesse aspecto, porque todas as personagens são descritas até cientificamente. E no final eu explico toda a vida do animal, seja ele qual for. É um ciclo de vida como humanos, animais, e como a gente também tem muito do animal, mas estava a criança é isso. e respeitar a natureza acima de todas. Sem ela não há vida e nós não estaremos aqui. Ok. E o Max Editor, Max Portes, editor hoje, como é que... A edição Escoatiara, por uma necessidade talvez de vários amigos meus, no tempo em que eu trabalhava em publicidade e em outras editoras, preparando originais de autores, a minha mulher Glória e eu achamos que deviam fazer uma editora especializada no autor independente. E já há quatro anos estamos no mercado, já editamos mais de 120 autores, porque a grande editora, de um modo geral, ela não aceita ou não tem interesse para o autor iniciante, a não ser que ele já tenha um livro e vá mostrá-los a ele. Então, no caso, a gente fez a edição Escoatiara e estamos indo muito bem. Ok. Você acha que, então, ou geralmente quando já chega premiado a uma grande editora isso facilita? ajuda, ajuda, abre uma porta, não todas. E quem ainda não, eu tenho sempre o hábito de conversar com o autor, assim, vamos fazer o seu texto, vamos fazer o seu livro, mas pensa um pouco, às vezes vale a pena concorrer em algum concurso, que ajuda. Não é tudo, o que conta mesmo é o texto, mas o prêmio ajuda um pouco. Ok, Max, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o Manuel Lobato. Vamos lá? É um prazer, vamos ouvir. Max, ô fraterno, você sabe que eu não levo literatura a sério. Isso para mim não tem sentido. Escrevo, porque vivo, né? Mas eu não acredito que seja uma necessária a literatura para a humanidade. No entanto, eu lhe pergunto, por que você escreve? Ô caríssimo Manuel, é muito fácil responder. Por que eu escrevo? Por que nós escrevemos? É uma maneira de chegarmos ao outro através da palavra cuja distância é só mesmo através do papel. Agora, existem livros que realmente mudam a face do mundo. não vou chegar a isso nunca, mas eu escrevo para conversar comigo e com o leitor no silêncio das nossas emoções. Ok. Max Fortes, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso. Um prazer foi tudo meu. Felicidades para você. Muito obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Muito obrigado e boa leitura para você. e boa leitura para você.